Ooooooo... Olá galera do YouTube eu sou o Gema Spawn e me chamem de DIN e sejam muito bem-vindos ao meu novo episódio de HonkaiPage 3 Eu vou ver se eu posto esse vídeo primeiro antes de postar o vídeo do Sanca Saga aqui ó Por causa que eu fiz um vídeo do Sanca Saga jogando aqui E eu joguei ali, fui matar a Kallen ali e tal Mas eu vou postar esse vídeo aqui antes por causa que eu fiz um vídeo recomendando personagens para vocês pegarem agora em 2020 Para novatos e tal né, para as pessoas que não manjam muito sobre o jogo Eu já mostrei as melhores personagens que vocês podem farmar e pegar e papapá E vocês fizeram algumas perguntas para mim, eu vou ver se eu respondo algumas delas nesse vídeo aqui até Para responder vocês aqui e tal Ah, é... Pra quem... Pra quem... Pra quem... Não, pera aí, esqueci o que eu ia falar Falando nisso, vocês sabiam que aquele cara do YouTube que ele faz vídeo de HonkaiPage 3 Ele parou de fazer vídeo de HonkaiPage 3, tem um cara chamado Gestrissy Acho que o nome dele é assim Eu tava mexendo lá na internet de boa assim E depois apareceu uma... Uma mensagem no grupinho do Honkai lá De um dos, né... Dos seguidores dele Falou assim, nossa, o Honkai Gestrissy parou de jogar Eu vou ver se eu coloco a imagem aí que o cara colocou no grupinho aí Do... Do... Do tal do Gestrissy falando que parou de jogar E falou que não vai fazer mais conteúdo sobre o HonkaiPage 3 E eu... E eu pensei assim, cara Eu acho que é bom eu comentar sobre isso, né Porque eu já posso alertar vocês já Sobre o porquê que ele pode jogar Que é algo que eu já sabia que ia acontecer já Porque ele joga o jogo de uma forma muito... Não... Não saudável, digamos assim Como que o Honkai... Honkai, né... Não é o Honkai Third Guy, tá? É o Gestrissy Como que esse Gestrissy joga o jogo? Ele joga o jogo de forma extremamente competitiva Extremamente Não é, tipo, um pouco competitiva É extremamente competitiva Então ele começou a reclamar agora do jogo Porque... É... A mudança de força no Honkai Tá sendo... Tá mudando bastante Ultimamente Com o estado de dormitório Com as armas seis estrelas Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo Então... Você precisa seguir Essa linha Se caso você quiser ser bem competitivo no jogo E o servidor chinês Que é o servidor que ele joga Que ele adora É o servidor mais competitivo que tem no Honkai E as pessoas são extremamente competitivas lá E isso enjoa Você ser muito competitivo no jogo Enjoa Principalmente no jogo que é pay to win O Honkai é pay to win Se você... Se você levar ele muito a sério Você vai ter que pagar muito Pra você ficar forte no jogo E como que o... O... O endgame do Honkai É só baseado em Memorial Arena Direxia Memorial Arena Direxia Enjoa se você for muito competitivo Você tem que ficar repetindo A fazer umas... Várias vezes Pra você conseguir uma pontuação Alta no Memorial Arena, sabe? E é exatamente por esse motivo Eu não faço vídeo do Memorial Arena pra vocês Por causa que eu não ligo Eu jogo de forma... O jogo de forma casual Vocês podem ver ali Que eu tô 33% aqui, ó E eu jogo o jogo de forma casual Eu jogo... Eu enfrento o boss uma vez só E pra mim tanto faz A pontuação que eu consegui Beleza Vai ir whatever Entendendo? Então eu não sou muito competitivo no Honkai Então eu não... Eu não fico me estressando Ou me irritando Ou cansando do jogo Entendendo? Então pra mim é tranquilo Ou já o Just C Ele cansou do jogo De tanto que ele é... De tanto que ele é, né? Competitivo Então uma coisa que eu queria recomendar pra vocês É não sejam muito competitivos no Honkai Não é necessário ser tão competitivo no Honkai Ele é um jogo que você pode jogar de forma casual Você não precisa gastar um monte de dinheiro E ficar que nem um louco Que nem um monte de pontuação Em Memorial Arena, etc Eu tenho um monte de personagens aqui no jogo E eu nem fico gastando dinheiro no jogo E nem nada E não sou competitivaço E nem nada Tipo, você pode ver Eu tenho um monte de personagens legais aqui no jogo E eu não sou absurdamente competitivo E nem nada Eu sou bem casual na verdade Você pode ver Eu tenho um monte de personagens legais aqui Entenderam? Então dá pra vocês jogar o jogo E se divertir Sem ser assim Saca? Você pode jogar o jogo um pouquinho por dia Tudo bem que tá faltando muito conteúdo no Honkai também Endgame e tal Mas daí a gente vê depois Se a gente resolve isso daí E tal, né? E... Enfim Todo jogo tem os seus problemas, né? É normal É só você jogar em outros jogos Junto com o Honkai Não precisa jogar o Honkai toda hora E jogar muito, assim Joga ele um pouquinho por dia, né? Igual eu faço Eu jogo ele um pouquinho por dia Gravo um vídeo pra vocês E já começo a jogar os meus outros jogos Eu jogo os meus outros jogos do celular Que eu tenho Que são dois, né? O Epic 7 O Epic 7 Eu tenho uma raiva do Epic 7 E o Azur Lane Eu jogo um pouquinho da Azur Lane também Então eu jogo esses dois aí E depois eu jogo os outros Jogos de PC Pokémon e tal Inclusive Pra quem gosta de RPG Maker No meu canal É... Eu tô gravando Eu tô editando os vídeos da Arya Story, tá? Eu vou postar depois os vídeos da Arya Story Eu tenho 5 vídeos da Arya Story Pra mim editar Então... E cada um deles tá quase uma hora de vídeo Mais ou menos Então... Vai demorar um pouquinho pra mim editar Mas eu vou postar todos os 5 vídeos ao mesmo tempo Para terminar já logo de uma vez, tá? Porque eu às vezes enrolo pra postar e tal Inclusive Pra quem acha que eu... Que eu... Que eu comecei o meu canal É... Postando vídeo de Honkai Igual o Justicey aí Esse cara aí Esse asiático aí Não foi não, tá? O meu canal começou com RPG Maker Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui tá o meu... O meu... Tá o meu YouTube aberto aqui, ó Quer ver aqui, ó Deixa eu escrever aqui na... Aqui na barra de pesquisa aqui, ó Deixa eu puxar aqui em cima pra vocês verem Aqui, ó Quer ver, ó Vou escrever o nome do meu canal Another Life is... Olha, Honkai Fica escrito ali Que legal É... Mud Feather Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Olha lá, ó É meu vídeo aqui, ó Olá, galera Olha lá, ó Sou eu aqui, ó Entendendo? Então eu não comecei gravando vídeo de Honkai Eu comecei gravando vídeo de RPG Maker Entendeu? Depois eu passei para... Daí eu fiz alguns vídeos de terror também junto Junto com jogos de RPG Maker Depois eu fui pra um jogo de Pokémon Que eu desisti de jogar Porque o jogo tava extremamente P2Win Tava nojentamente P2Win E depois eu vim pro Honkai, entendeu? Então eu fui evoluindo isso daí Mas no caso dos RPG Maker do meu canal Eu comecei a gravar vídeo de RPG Maker Deixa eu vir aqui no... No Diraccia Aqui já deve ter aberto Eu comecei a gravar vídeo de RPG Maker Porque eu queria fazer curso de dublagem Pra quem não sabe, né? Eu queria fazer faculdade de dublagem Mas não tem curso de dublagem na minha cidade Então eu meio que desisti Deixei quieto Mas eu queria dublar e brincar Daí eu comecei a fazer alguns vídeos de RPG Maker No meu tempo que eu tinha de sobra Daí eu fiquei fazendo alguns vídeos, entendeu? Então foi basicamente isso que eu comecei De Inui Tá, então é... Hum... Peraí, peraí, peraí Aqui Ai, tem que tirar outra brônia pra depois pôr outra brônia Mas que saco Aqui Entenderam? Então daí é por isso, entendeu? Daí tem algumas pessoas que pedem RPG Maker pra mim Então eu vou postar, tá? Não se preocupem Tá? Sobre o Honkai aqui Voltando sobre o Honkai aqui agora Muitas pessoas me perguntaram sobre várias coisas E também me pediram pra me mostrar as estigmas que eu uso nas minhas personagens de suporte E é basicamente essas que eu uso aqui, ó Na Yamabuki eu uso essa daqui São essas estigmas que eu uso aqui A Tesla Band e a Augier Eu uso a Tesla Band Por causa que ela aumenta o dano físico do time Então serve para a Yamabuki arma Ela é uma personagem de suporte De personagem físico E eu coloquei a Augier aqui Que faz o meu time receber menos dano físico indireto Ou seja, ela recebe menos dano do bleed do Abyss aqui Sabe aquele negócio que aumenta de level ali embaixo Ali que é a temperatura Que tira dano de você a cada segundo Então diminui isso aí E eu coloquei esse daqui, ó Que aumenta mais o dano físico que os personagens do meu time dá E também se você colocar duas peças Os personagens do seu time recebem menos dano ainda indireto Que é o negócio da temperatura E eu coloco a Tesla Him Com essas peças aqui Essa peça eu acho que vocês conhecem Essa peça quando você acerta um ataque no inimigo O inimigo fica com um debuff que faz ele receber mais dano Porém ele tira mais dano de você também É uma estigma bem quebrada E eu estou usando essa Tesla Band também Aqui no meio eu não sei por que diabos Eu estou usando a Shigurikira aqui no meio Sinceramente eu não faço ideia do porquê que eu estou fazendo isso aí Eu deveria pôr outra aqui na verdade Eu deveria... Eu acho que eu vou mudar aqui inclusive nesse vídeo aqui já Eu vou colocar uma outra Augier aqui É, isso aqui vai ser bom Vamos comprar uma Augier lá na loja rapidinho então Então é isso aí que vocês queriam ali Que eu mostrasse ali pra vocês Mas eu vou mostrar das outras personagens já já Mas pera aí, deixa eu pegar uma outra Augier aqui Três estrelas Augier Aqui é Augier Tá falando que eu já tenho três Augier No... 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 Caraca Vem cá então Celestial Him Select Physical É isso? Será que aparece aqui? Cadê Augier? Não apareceu Augier Caceta mesmo Aqui Vamos lá aumentá-la aqui Ah, isso é bom mesmo Isso aqui é muito boa Vai colocar em suporte Perfeito Ok A minha deusa Kiana vai receber menos dano A deusa Kiana ou a Sylvia Qualquer personagem física, né? Que eu tiver no time Vai receber menos dano indireto Beleza Tá, é... Então essas são as estigmas da minha Celestial Him Da minha Foenix É isso aqui, ó As estigmas aqui, ó Dá pra você comprar na loja de graça Que é a Furra Magician Musician, na verdade, né? A Furra Musician aumenta o dano de fogo do seu time Olha lá, ó Aumenta de... Aumenta não... Não só o dano de fogo Mas, ó Aumenta o total dano de multiplier Total dano de multiplier Aumenta todos os tipos de dano É bom Eu coloquei o set inteiro Pra tirar um dano de fogo legalzinho também junto Entendeu? Uhum, uhum E... Aqui, ó As estigmas que eu coloquei na... Na... Na Walf's Down, ó Aqui, ó Que é a Roll of the Ramudsen Eu coloquei o set inteiro Por causa que o set inteiro ali Quando você coloca três peças O time ganha mais dano de fogo Elétrico e de gelo Entendeu? Daí pra... Aumentar o dano elemental do meu time No geral também Entendeu? Aí que legal E... E... Depois que mais que eu coloquei E na Divinity Prayer Eu coloquei esse set aqui Da Teresa Origins Por causa que quando você coloca o set inteiro Aqui, ó E só duas partes do set também Faz os seus personagens levar menos danos No... Em ataques frontais Ou seja, de frente E quando você coloca três peças O ataque básico E os ataques charge Ou os ataques combo Ganha mais dano de físico Ganha... Ganha mais dano físico Entendendo? Então é bom pra você usar isso aqui Nos seus suportes do jogo Me pediram também pra explicar como... Ui! Nossa, voltou tudo Me pediram também pra explicar Como que usa a... A... A Celestial Rim em batalha Então eu já vou explicar pra vocês Como que usa a Celestial Rim em batalha Ok, tá Então vocês podem ver que a Celestial Rim Ela tem passivas aqui Que aumenta o dano físico E o dano crítico do seu time Se eles... Quando ela... Quando ela coloca a cruz E também quando você ataca... O seu time ataca inimigos Com a defesa quebrada O que que a Celestial Rim faz? Ela quebra a defesa dos inimigos Que eu tenho a maneira de falar Quebra a defesa, né? Mas tenho certeza que alguém vai aparecer no vídeo E falar assim Não é quebrar a defesa Ela só diminui a defesa Mas é basicamente isso Ela diminui a defesa física Do... Do... Do time inimigo Deixa eu fechar esse Guru Ocrome aqui Inclusive Pra... Senão fica pesando muito Então basicamente é isso A Celestial Rim Ela diminui a defesa dos inimigos A Divine Player também faz isso Só que a Divine Player faz isso Em só um inimigo por vez Então se você quiser Usar a Divine Player Contra um inimigo Você pode Mas a Celestial Rim Ela aumenta o dano físico Ela aumenta o dano crítico Ela aumenta a chance crítica Ela aumenta tudo do seu time Então ela é um absurdo De personagem, entendeu? Então Na Celestial Rim Ela tem duas... Ela consegue diminuir A defesa do inimigo De duas formas Uma é usando o especial dela Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Tem usando o especial dela E também segurando o botão dela Você segura o botão dela Ela faz assim, ó Tá vendo? Esse ataque ela faz assim, ó Tá vendo que tem uma... Umas flechinhas ali, ó Embaixo do personagem ali, ó Umas flechinhas amarelas Mostrando pra baixo É que diminui a defesa Só que isso daí Que não vale a pena Você usar isso daqui, tá? Nesse negócio aqui Ela usa esse ataque aí Por causa que diminui Só em 30% A defesa do inimigo O especial dela Diminui em 80% Ou seja, é um absurdo Então você faz assim, ó Você... Você enche o SP Da sua Celestial Rim Daí você troca Para a sua personagem de DPS, né? No meu caso é a deusa Kiana, né? No caso é a deusa Kiana Eu sempre deixo a barrinha dela De deusa cheio Daí eu vou aqui Né? Uso o especial Coloco o negocinho dela no chão Pra ela dar o buff Todos os buffs lá Previstos lá Que é o de dano físico E chance crítica Daí eu uso o especial Com a deusa Kiana Aqui, ó Eu estalo primeiro E uso o especial Com a deusa Kiana, entendeu? Daí a deusa Kiana Tira esse dano gostosíssimo Maravilhosíssimo, entendeu? Aqui, deixa eu mostrar Aqui pra vocês Aqui qual que são Os efeitos da arma Da Celestial Rim Porque a arma Da Celestial Rim É importantíssimo também Deixa eu mostrar aqui Pra vocês aqui, ó Suporte no Honkai É muito importante Então é bom vocês terem A minha arma Da Celestial Rim Tá... Eu transformei ela Na de seis estrelas, né? E ela aqui Vocês podem ver Aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Ela aumenta a chance crítica Do time aqui, ó Tão vendo aqui, ó 13% de chance crítica Do time é aumentada E tal Entendeu? E ela aumenta a SP Da Celestial Rim E também cura o time E tal Fala um monte de coisa Maravilhosa Essa arma aqui, entendeu? Então Eu ponho ali Pra... Pra... Pra minha deusa Kiana Ganhar mais chance crítica E tal, entendeu? E eu coloco a minha deusa Kiana Como líder ali Do time ali Ela ganha o dano crítico E a chance crítica ali Dela que já é A skill de líder Da deusa Kiana Entendendo? Então aumenta Então... Entendendo? Tem tudo isso daí junto Ao mesmo tempo Então ela acaba Tirando um dano altíssimo Manjaram Só que a chance crítica Dos personagens Só aumenta Se o personagem Estiver dentro Do círculo Que a Celestial Rim Cria, tá? Então por isso aqui Mas sobe meu Ai meu Deus do céu Me errou Pra você arrumar Esse negócio aqui Entendendo? Então Só aumenta a chance crítica Dos personagens Que estiverem dentro Desse círculo aqui Então você precisa Ultar Estando dentro Desse círculo Entendendo? Não tem dano nenhum Do inimigo ali Bizarro Numa... Numa partida O que eu faço É basicamente Com a deusa Kiana No caso, né? Eu encho a barrinha Da deusa Kiana Pra virar deusa, né? Olha lá Encho Depois eu troco Pra Celestial Rim Pego o SP Com a Celestial Rim Olha lá Olha lá Usa aqui Estala o dedo E Uto Pronto Vai matar todos os inimigos Agora Vai destruir eles Olha lá Viram? Facinho, né? Tranquilo Olha lá Tô dentro da barrinha Tô dentro do Do círculo Do coisinha e tal Entendeu? A Celestial Rim É a melhor suporte De personagem físico Do jogo inteiro De longe Porque como eu falei Pra vocês O especial dela Diminui em 80% A defesa dos inimigos E ela junta Todos os inimigos Ao mesmo tempo A Divine Prayer Diminui a defesa dos inimigos Em 80% Também Mas é só de um inimigo Por vez Já a Celestial Rim Ela junta O povo inteiro Entendeu? Então é bem mais quebrada Ela A Celestial Rim É outro nível de quebrada Mas se você for matar Um inimigo só Um boss Você pode usar A Celestial Rim Tranquilo A Celestial Rim Não A Divine Prayer Tranquilo Que funciona Já que é só um inimigo Mas a Divine Prayer Não aumenta a chance crítica O dano crítico E nem aumenta O dano físico Do seu time Igual a Celestial Rim Faz Então a Celestial Rim É mais apelona Mesmo se você usar Contra um inimigo Por vez O bom da Divine Prayer É que você não precisa Você não precisa Usar especial E nem nada Do tipo Para diminuir a defesa Dos inimigos É só você ter ela No time Eu vou mostrar Para vocês Aqui no boss Para vocês verem Como que funciona O que está escrito ali? Warning bosses Being overpowered Demanded 150% de ataque Nossa Está mais Poderosos Os inimigos Agora Mão Tainai Qual que é o inimigo Aqui? É só um Um boss Aqui Tá Aqui ó A Divine Prayer Como que é um inimigo Aqui só É tranquilo A Divine Prayer Ela debufa o inimigo Quando ela não está Na partida Então Se você colocar a Divine Prayer Junto do seu Do seu personagem físico Não coloque ela Na partida Deixa ela lá Paradinha Por causa que ela debufa Quando ela não está Na partida Cai um raio Assim no No boss Assim Que diminuiu A defesa dele Eu vou ver Se vai aparecer aqui O raio Deixa eu ver Olha lá Viu o raio ali Já apareceu ali Já diminuiu Entendendo E esse raio Ele fica acontecendo A cada 5 segundos 6 Por aí Entendendo Então quando você está Olha lá O raio caiu de novo Então quando você está Com a seleção No time Você só precisa Enfrentar o inimigo Você não precisa trocar Isso que é legal Eu não preciso trocar Aqui ó Eu só Vou lutando Entendendo Olha que legal É legal teleportar Com a deusa Aqui Não tem engraçado A deusa Kiana O teleporte dela Não é tão Não é tão poderoso Assim Se você Se você usar ele Normalmente Mas se você usar ele Enquanto ela está No modo deusa Ela consegue dar Dois teleportes É muito bom Olha lá Olha o bicho Via um frango Quando a deusa Kiana consegue Enfrentar um inimigo Que é fácil De quebrar a defesa Tipo esse daí Ela simplesmente Explode o inimigo É por isso que eu falo Para vocês Que ela não está fraca A miroi só precisa Melhorar algumas coisas nela Type Contra Defect Ganha 20% Buffs Os inimigos são Mesh E Biológico Ou seja Os personagens Bons de ser usados Nesse Andar aqui Vão ser Personagens do tipo Mesh E psíquico Entendi E o boss É Mesh Então o personagem Psíquico Estaria bom Entendi Entendi Belezinha A deusa aqui É na Biologic Mas dá para você Usar a deusa Aqui também Ela só não vai estar Tão boa Quanto os outros Ali que pedem Ali no negocinho Ali Mas como que Está perdendo O personagem elemental Elemental aqui Então vou mostrar Para vocês Aqui O que eu faço Com Duet Elemental Será que eu vou De Será que eu vou De Eu acho que eu vou De Hash of Reason Porque eu gosto De jogar com ela Legal essa musiquinha Eu gosto Musiquinha Colocar aqui Olha lá A suporte elemental Como eu mostrei para vocês No vídeo anterior É só assistir meu vídeo Lá Minha Fuenix Ok Personagens Suportes de elemental Basicamente no Ronkai Geralmente você quer um time Que Que tenha no máximo 2 DPS E Não é bom você Colocar um time De 3 DPS Eu coloco No meu caso Eu coloco Um time De 2 Suportes Só preciso de 1 DPS Para mim Passar o jogo Tá Com a Brony aqui Eu faço o seguinte Eu vou atirando Nos inimigos Eu vou atirando Nos inimigos E encho Até eu enchi O especial dela Da minha Bronha Olha lá Enchi o especial Da minha Bronha Eu troco Coloco a Fuenix E com a Fuenix Eu encho A barrinha da Fuenix Que está ali embaixo Tá vendo a barrinha ali Enchi as 4 barrinhas Daí eu venho Ponho A Bronha E uso o especial Quando você está Com a barrinha Da 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 Fuenix No máximo ali Ela dá mais dano Nos inimigos Entenderam Os seus aliados Quando você consegue Encher a barrinha ali Na verdade Não só o seu time Dá mais dano Como a Fuenix Também dá mais dano Entenderam Então por isso Que usa a Fuenix Ali ó Entenderam No caso Dessa Bronha Aqui ó Só dela estar Junto do time Ela já aumenta O dano elemental Do time já Tão vendo Esse negocinho Que está em volta Essa barreira Aí ó É a barreira Dessa Bronha Aí ó Você pode ver Que está até Na minha Fuenix Essa barreira Serve para aumentar O dano elemental Do time Aumenta em 30% O dano elemental Do time Então fica Esse time aí Certinho Entenderam Tem como você Fazer outro time Elemental também Que as pessoas Usam também Que é mais Que as vezes É mais câncer Mas é mais Para as pessoas Que é tipo Just Trici Que eu acabei De falar para vocês No começo do vídeo Que são os mais loucos De Em Competitividade No jogo Que é usando A arma Da Blood Dance Olha lá Enchei a barrinha Toda Troco para a Brônia Usa especial E vai tirar Horrores De dano Olha que legal Vindo? Então é basicamente Assim que eu jogo Porém tem pessoas Que jogam De outro jeito Que eu não falei Para vocês ainda Que é basicamente Assim Deixa eu mostrar Para vocês Que eu odeio Esse jeito de jogar Mas as pessoas Jogam Que é o jeito Meio Meio câncer Que tem ultimamente Que é o seguinte Eles pegam Aqui Deixa eu tirar A Phoenix Por causa Que é Minho Essa estratégia É tão tosca Mas dá para vocês Fazerem também Cadê a personagem Que está com a Blood Dance Aqui Tá Então A Phoenix Como eu falei Para vocês Ela aumenta O dano Do seu time Conforme a barrinha Dela Enche Você enche As barrinhas Dela Eu acho Que o dano Que ela aumenta Chega A mais ou menos 60% Quase 40% 50% Mais ou menos Porém Tem que você fazer O seguinte Tá vendo Essa arma Aqui Ela se chama Blood Dance É a arma Câncer Do momento O que ela faz Quando você usa A skill Dela Os inimigos Do Tá vendo Essa skill Aqui Faz os inimigos Do campo Receberem Mais dano Elétrico Não Mas receberem Mais dano Elemental Então O que as pessoas Fazem É usar A skill Dessa arma E pronto Daí elas já Trocam Para a Bruna E uso especial Entenderam Então é basicamente Assim que acontece Deixa eu mostrar Para vocês Seria bom Se os inimigos Se juntassem Aqui Para me mostrar Para vocês Vem cá O maluco Aqui Usei a skill Da arma Daí troca Entendendo É isso Que as pessoas Fazem Então ao invés De combar Com a fuene Eles só usam A skill Da arma E ficam Abusando Disso Eu estou Eu estou Essa arma Essa arma E eles colocam Outras Estigmas Para abusar Mais disso Entenderam Então no caso Eles colocam Uma personagem Que usa A espadona Que pode usar Essa blood dance Aqui Daí eles colocam Tipo Um set Elemental Aqui Abusivo Também Por exemplo A Jingchan Aqui Jingchan Jingchan Que é o nome? Nossa E agora Para me achar Essa caceta Aqui Colocar Aqui ó Eles colocam Essa peça Aqui Da Jingtan Aqui ó E depois Colocar Outra Jing Gelo Aqui ó Essa aqui É a Jingtan Jingtan Jingxengtan Essa daqui ó Então eles colocam Duas peças Dessa Jingxengtan Aqui ó E depois eles colocam Essa peça Aqui ó Então eles colocam Tudo isso E se eles juntarem Tudo isso O dano elemental Que a sua personagem Vai dar Vai ser O dobro De dano Vai ser mais Do que a Foi o Enix Tira Vai ser De sei lá 110% 120% Ou seja Mais do que o dobro De dano Que a sua personagem Vai tirar Entende? Então ficaria Mais ou menos Apesar que eu não quero Tirar aqui Desmontar meu time Todo só para mostrar Para vocês Que preguiça Mas é basicamente Isso E sabe por que Isso funciona bem? Porque a Jingtan Aqui Deixa eu mostrar Para a Jingtan De novo A Jingtan Estigma de Gelo Aqui A Jingtan A Jingtan Você precisa Está vendo Esse negócio Aqui Você cria Uma Blue Info Enix Aura Que aumenta 30% Do dano Elemental Do seu time Nossa Eu acho Que é mais Do que o dobro Que tira 60% Da Blue Dance Mais 30% Daqui 90% Mais aqui 15% 105% Depois a primeira Jingtan Deixa eu ver aqui 105% Mais 10% 115% 115% Depois mais A Depois mais Depois mais Aqui Newton 115% Mais 41% 150% Então Tira 150% De dano A mais Nossa Que absurdo De dano Que tira Então É por causa Que Deixa eu explicar Aqui para vocês Como que funciona Isso aqui É Seguinte É Eu mostrei Para vocês A arma Ali Ela joga Um Redemoinho Que quando Esse Redemoinho Acerta O inimigo Faz o inimigo Receber Mais dano Mais dano Elemental E Essa Estigma Aqui Ela é ativada Quando você Acerta Um Inimigo Um Ataque No Inimigo Então Quando você Joga Aquele Tornado Lá Essa Estigma Aqui Do Isaac Newton E a Estigma Aqui Do Jin Jing Tang Todos Eles São Ativados Ao Mesmo Tempo Por causa Que Eles São Ativados Quando É a peça Do Meio Que Ativado Quando Você Precisa Ter Duas Peças Também Para Funcionar Todo Esse Esquema Aqui Olha lá Quando você Ataca Cria Uma Aura De Phoenix Azul Que Faz Os Inimigos Receberem Mais dano Mais dano Elemental E Tal Entenderam Então Quando Você Usa Aquele Girinho Lá Aquele Skill Da 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 Blood Dance Todos Esses Efeitos São Ativados Ao Mesmo Tempo Entenderam Da Aí Você Tira Esse Dano Abisonho Que Mostrei Para Vocês Só Que As Pessoas Usam O Sete Inteiro Da Gin Jequitam E Falta Só A Terceira Peça Do Gin Jequitam Para Aqui Para Min Por Caso Que Você Precisa Estender A Aura Em Três Segundos Para Você Conseguir Usar Os Especiales E Tal Entenderam Então É Bom Basicamente Inútil Comparado A Esse Esquema Que As Pessoas Fazem Entendem Porque A Minha Fuenix Com Os Negócios Que Eu Faço Com Ela Eu Consigo Aumentar Em 60 A No Máximo 70% De Dano Elemental Que Dê O Seu Valor Por Caso Que Você Coloca Qualquer Você Coloca Uma Personagem Qualquer No Jogo Que Nem É Suporte Aquela 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 Remake Que Eu Mostrei Para Vocês Ela Nem Suporte É Entenderam É É A Arma Que Você Coloca Que É Quebrado Entenderam Então É Isso Que É Complica No Jogo Entenderam Eu Sei Vocês Devem Estar Precando Magia Se Você Consegue Usar Toda Essa Estratégia E Tudo E Você Tem A arma Você Tem Estigma Você Tem Tudo Quebrado No Jogo Por Que Que Você Não Usa Eu Não Uso Porque Eu Não Curto Basicamente Essa Estratégia Ela Se Você For Ver Bem Se Você Procurar Os Times Que Os Caras Usam No Memorial Arena No No Abyss Etc Eles Fazem Tudo Essa Mesma Estratégia Entenderam E Eu Não Gosto De Fazer Essa Estratégia E A Minha Arma Blue Dance Ela Não Tá Ela Não Tá Upada No Máximo Se Eu Não Vou Upar Uma Arma Para Ficar Usando A Mesma Estratégia Que Todo Mundo No Jogo Usa Que Pelo Menos Os E Eu Gosto De Usar A Fuenix Olha Que Eu Estou Defendendo A Fuenix Aqui É Uma Fura A Galera Fala Que Eu Dei A Fura Mas Eu Não Dei A Fura Eu Gosto De Usar No Estilo Da Fuenix O Jogo Sabe Eu Acho Mais Divertido Eu Acho Sei Lá Eu Acho Mais Divertido Já Do Do Jeito Da Fuenix Mesmo Desse Jeito Aqui Não Sendo Mais Quebrado Do Que O Outro Jeito Mas Eu Gosto Mas É Isso O Método Jogo É Resumido Em Estigmas E Armas Se Você Tiver Essas Estigmas E Essas Armas Quebradas Que Eu Mostrei Para Vocês Ficam Bem Fortes No Jogo Entendendo Roboz Aqui O Robozinho Tá Então É Isso Basicamente Assim Que Eu Faço Tem Uma Adora Fazer No Jogo Eu Acho Que Não É Legal Para Jogo Mas Adora Fazer Que É A Beethoven Eu Não Sei Se Eu Acho Que Talvez Eu Pego A Beethoven Mais Para Frente Se Caso Eu Quiser Fazer Essas Estratégias Mas Essa Beethoven Não Né É Não Né Não Não Essa Aqui A Beethoven Não Essa Beethoven Essa Aqui A Beethoven Não É Essa Beethoven Você Pode Ver Que A Beethoven Ela Ela É A Estigma Quebrada Para Personagem Física Só A Peça M Já Aumenta 15% Do Dano Físico E Sempre Quando Você Usa Um Ultimate Um Skill Ultimate No Caso Da Silicial Him Funciona Bem Na Silicial Him O Próximo Personagem Que Você Trocar Vai Ganhar 40% De Dano Físico 40% Gente Foque 40% Mano Vocês Tem Noção Heavy Weapon User Equipe Bonus E A Peça On The Field Ganha SP Ok Entendendo Então Se Precisa Ter Duas Peças Do Beethoven O Seu Time Vai Ganhar Quase 60% De Dano Físico Só Com A Beethoven Só Então É O Meta Do Jogo É Baseado Em Estigmas E Armas É O Meta Do Jogo É Isso É Mesmo Deixa Eu Ver Se Ele Se Há Um Rima Que Rapidinho Só Para Terminar O Vídeo Cadê Aqui De Deixa Eu Ver Aqui For The Host Do Need Summary Better Host Tá Ganhando Físico Ok Isso Aqui Não Funciona No Time Eu Lembro Que Quando Essa Estigma Lançou Eu Queria Muito Ela Queria Bastante Ela For Every Pra End In Aqui Aham Essa Estigma No Geral Ela Só Buffa A A Se Ele Se Há Um Him Deixa Eu Ver Ah Quando Você Usa Ultimate Ou SP No Geral Mas Quando Você Usar Ultimate Vai Ganhar 22% Do Total Do Multiplier Pro Time Inteiro Entendi Então Essa Aqui Aumenta 22% Do Do Time Inteiro Enquanto A A Beethoven Aumenta Lá Pra Quase 60% Entendi A Beethoven Bem Mais Assim Que A GENTE A A BEM Legal Depois Ela Lança Uma Outra Estigma Ou Arma Mais Pra Frente Que Substitui Personais Suporte No Jogo E Substitui Estigmas Antigas No Jogo Entendeu Então Quem Que Pegou As Estigmas Da Selicial Him Saiba Que As Estigmas Selicial Him Ficou Visoleta Porque A Mihoi Lançou As Estigmas Do Beethoven Entendeu Eu Sei É Triste Mas É Isso Que Acontece E É Mais Ou Menos Isso Que Acontece Bastante De Forma Competitiva No Honkai Se É No Meta Do Jogo Entendeu Ou Vocês Podem Fazer Que Nem Eu Que Não Ligo Para Isso E Usa Aquelas Estigmas Que Eu Mostrei Para Vocês Na Minhas Post Nóis Vocês Viram Que Eu Uso Estigmas De Graça No Jogo E É Isso Entendeu Então É Isso Acho Que Eu Respondi As Duvidas De Vocês Lá No Vídeo Anterior Pelo Menos As Mais Importantes Eu Acho Vocês Acho Que Pediram Para Fazer Alguns Outros Vídeos Mas Esqueci Qual Que São Mas Qual Que São É Foda É Qual Que São Nossa Esses Robô Nossa Esses Estão Acabados Já Pelo Meu Deus Vai Levar Um Míssel Na Cara Só Para Prender Entendeu É Assim Então Que Vocês Jogam E pegam Estigmas De Suporte No Honkai Entendeu É Assim Que Usa Celestial Him E Coisa Hum Eles Tem Resistência A Dona Elétrica O Personagem Físico É Mais Forte Nesse Andar Que Delícia Então Eu Acho Que Eu Vou Deixar Esse Vídeo Bem Grande Aqui Só Pra Vocês Verem Como Eu Jogo No Geral Vocês Aprendem Eu Acho Não Eu Acho Que Sinceramente Quando Eu Vou Aprender Alguma Coisa Sobre No Jogo As Vezes Eu Só Vejo Uma Pessoa Que Joga Bastante O Jogo E Eu Automaticamente Já Aprendo Como Que Joga Já Será Que Eu Vou Usar Celestial Him Então Eu Recomendo Muito Vocês Pegarem Suporte E Usarem No Jogo A Fuenix Vocês Podem Usar Também Mas Se Vocês Quis Não Precisa Usar É Pode Usar Blood Dance E Coloca Essa Arma Que Eu Mostrei Para Vocês Aí E Fiquem Abusando Disso Entendendo Uma Personagem Que As Pessoas Usam Bastante Inclusive Deixa Não Acho Que Não Preciso Já Olhar Uma Tira Lista De Chinês Não Mas Deixa Explicar Uma Coisa Para Vocês As Pessoas As Pessoas Não Os Chineses Os Asiáticos Em Geral Eles Têm Mania De Usar A Rosália Como Como Personagem Que Segura Aquela Espara Da Blood Dance Para Quem Não Sabe Por Que Eles Fazem Isso Eu Vou Explicar Para Vocês Sabe Quando Você Para O Tempo Quando Você Para O Tempo No Jogo O O Quando Você Para O Tempo No Jogo O Tempo Dos Debuffs Que Você Usa Fica Mais Tempo Então O Que Que As Pessoas Fazem Com A Rosália É O Seguinte Eles Esquivam Com A Rosália E Depois Que Eles Esquivam Com A Rosália Eles Usam A Blood Dance Por Que Daí O Efeito Da Porcaria Da Arma Fica Mais Tempo Entendendo E Aí Eles Conseguem Aproveitar Do Tempo Daquele Efeito Da Arma Mais Tempo Entendendo É Basicamente Por Isso Que Eles Usam A Rosália Então Sim Eu Sei Você Deve Estar Pensando Mas A Rosália Não É Uma Personagem DPS Mas Aqui No Honkai Eles Transformam Qualquer Personagem DPS No Jogo Que Pode Usar Aquela Porcaria Daquela Arma Quebrada Lá Eles Transformam Qualquer Personagem Suporte No Jogo Eu Sei Isso Perde A Finalidade Da Só Para Colocar Só Para Segurar A arma Lá Só No Caso Adorvidência Eu Sei É triste Mas É O que Acontece Mas Quem quiser Vocês Podem Usar Essas Coisas Também Enfim No Meu Caso Eu Não faço Essas Coisas Também Pelo Fato De Que Eu Uso Essas Personagens Também Por Exemplo A Rosália Eu Uso Ela Também As Vezes Em Raider A Cor Do Tipo Que A Mi Rory Trouxe Que A Mi Rory Nunca Mais Trouxe Raider No Jogo Infelizmente Mas Eu Uso Essas Personagens Também Em Outras Coisas No Jogo Então Quando Eu Já Vou Usar Elas Em Outras Coisas No Jogo Eu Já Posso Usar De Forma Tranquila Já Porque Elas Estão Equipadas Da Forma Que Eu Deixei Eu Não Preciso Ficar Usando a Mascote Que Cura Ela Não Ajuda A Quebrar A Defesa Dessa Porca Elice Robô Quebrado Porcaria De Robô Quebra Logo Essa Porca De Defesa Esse Robô Só Leva Dano Depois Que Eu Acho Que Esse Último Nigo Faltou Já Matei Já Deixa Passar Nossa Roupa De Banho Da Esse Biquíni Da Deus Aqui É Muito Bonita Muito Style Muito Style Para Não Falar Outra Coisa Antes Debuff Integrity Mini Black Roll Forma Black Roll Carat Ganha Kit Damage Ok O Último Andar O que Será Que Vai Ter No Último Andar Não Eu Já Tô Perto Do Último Andar Na Verdade Não Tô Acho Que Eu No Terceiro Andar Já Não Tô Nossa Meu Deus Até Trava De Tanto Ô Mihui Traz Logo A versão PC Aqui Pra Mim Aqui No Do Servidor Si Aqui Fazendo Favor Só Lembrando Uma Coisa Rapidinho Aí É Uma Book Armor Nossa Dá Até Uma Lagada Quando Eu Vou Acertar Vários Inimigos Assim Ao Mesmo Tem A Yamabuki Armor Ela Que É Essa Daqui Que Eu Tô Usando Meu Time Aqui Que Dá Escudo Pra Ela Buffar O Time Você Precisa Usando A Versão Dela Que É Rework Tá A Versão Nova Dela A Versão Antiga Dela Não Dá Buff Tá Eu Tenho Que Matar Essa Pouca Ele Se Robou De Novo Ufa Esse robô é muito chato Mano Me Para Colocar Esse robô Pelo amor Virios Por favor Mano Não Vou Conseguir Passar Assim Tô Com Medo Vai Patio Eu Deu um Ataquinho Rápido Ali Justamente Para Ativar O Efeito Daquela Estigma Que Eu Falei Para Vocês Lá Que É O Isaac Newton Justamente Para Isso Que Faço Isaac Newton Ela Quando Você Ativa Ela Fica Em Cooldown Ali Aparece Embaixo Ali Embaixo Ali Sumiu Então Ela Tava Em Cooldown Você Pode Ativar A cada 10 15 Segundos Aqui Só Tem Um Inimigo Quando Eu Ataco Ele Está Vendo O Negocinho Em Cima Ali Ele É Que Está Ativado Isaac Newton Ele Entendeu Não Tem Como Robô Você Me Acertar De Tereza Eu Sou Muito Bom De Equipar De Tereza Tereza É a Personagem Que Mais Usei Jogo Até Hoje Não Tem Como Pode Existir Só Aceita Sua Morte Só Mais Fácil Vamos Ver Quanto Que Dano Vai Tirar Esse Inimigo É Um Robô Hein Hum Tem um dano legal Até Adeus Aquiana Adeus Aquiana Nossa O inimigo Tá em um lugar Complicado Ali Tá em cima Do Deixa eu encer O SP Adeus Aquiana Que Ana Deixa eu encher um pouquinho mais a barrinha aqui Perfeito Toca pra Celestial Rim Enche o SP Se você conseguir manter o seu combo alto A sua Celestial Rim Ela vai conseguir regenerar o SP mais rápido Ela vai regenerar o SP mais rápido Conforme o seu combo tá alto Ué O meu combo tá 300 ali Então você já sabe Já né Essa lagadinha aí Tá esquisita Meio travada aí Quando eu tô lutando Que bizarro Nunca deu esse negócio Tô começando a dar agora Puta merda Preciso mudar esse mascote Não combina essa mascote com a deus aqui Precisa ser a outra mascote Falta muito inimigos aqui ainda Não acho que Só um Falta só um Só Tá lá do outro lado aqui Pelo jeito É, tá aqui mesmo Tá falando que aqui é difícil Ih Puta, eu precisava da outra mascote agora Eu acho que eu vou Eu vou ir rapidinho ali Trocar a mascote rapidinho Que eu tô usando Porque essa mascote não combina Nossa Caraca, cê é louco Caraca, cê é louco Uh Tirando Oh Ui Só faltou o robô Só Caraca, ele soltou Eletricidade Cê viram Morreu Ah Perfeito Mas toda hora Vem robô também, mano Que saco Vem cá, Celestiaro Nem adianta Não vão acertar nenhum ataque em mim Eu de Tereza sou tipo Goku Lá com Com o Migate no Goku Vamos lá Aquele ali Inimigo que é psíquico Vai levar um dono absurdo Nossa Dá uma lagada de novo Tô da hora Que saco Nossa Meu Deus O inimigo psíquico Levou um dono absurdo Só falta o robô Mas eu tô com uma A deusa Kiana Não tira Não tira um dano Baixo assim De robô Então Pra mim Né Então dá pra usar ela do mesmo jeito Essa é a parte boa De ter hasher, gente O hasher é outro nível De personagem No game Errou de novo Ai Ah, acertou ou não acertou? Ah, agora acertou Tá de parabéns, hein, mano Deixa eu usar uma coisinha aqui Pim Ai, meu Deus Que bagunça Nem consegui trocar Pra deusa aqui Não é direito Puta, até acabou O especial da seleção Antes de eu Ultar Que bosta Falhei ali, hein, gente Vocês devem estar pensando Ah, Gê, por que você trocou Para a Bruna ali Você 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 clicou errado Não, era isso mesmo Que eu queria fazer Por causa que Eu precisava criar o escudo Da Da Yama Buki Pra mim de novo A Yama Buki Você consegue colocar o escudo dela De volta no seu time Se caso você Ultar com ela Ou se caso você Usar o QT com ela No meu caso Eu lutei com ela ali Para o escudo voltar Eu acho que quando o escudo Tá ativo O seu time ganha mais dano Mais chance crítica Dano físico Como eu vou, assim É, apesar que é dano físico De perto, né, o dela Então não funciona Na deusa Kiana Mas a chance crítica funciona Entenderam? Então eu fui só Recolocar o escudo de volta Entenderam? Por isso que eu troquei Para Yama Buki ali Eu não fiz cagada Tipo, digamos assim A deusa Kiana É a personagem Mais poderosa Do game inteiro Para matar esse boss Que eu vou matar agora Ela é simplesmente Ridícula De forte Para matar esse inimigo É ridículo Se você colocar Um personagem elemental Você vai sofrer Para matar esse boss Mas se você For de deusa Kiana Você vai simplesmente Explodir Não estou nem zoando Vocês vão ver aqui Vamos mostrar para vocês Quer ver? Não vai durar muito Fora que esse inimigo Ele é bem Ele é bem perigoso De perto Deixa eu bater um pouquinho Nossa Olha o dano Que tirou Meu Jesus Nossa Parece cheat até Tem um anime Também que eu assisti Chamado Cheat Magician Alguma coisa assim Nossa Puta anime ruim Não sei se alguém gostou Mas gente Que anime ruim O cara falava Que era cheater Mas ele só apanhava No anime todo Estou nem zoando Aqui Saca só O que eu vou fazer Com esses bichos agora Nossa Meu Deus do céu Nossa Mano Do céu Olha aí Tente matar Esse bicho Aqui no Red Lotus Aqui com Uma personagem Qualquer Para vocês verem Ah O bagulho é louco Eu não estou zoando Para vocês não Tenta para vocês verem Vocês vão apanhar Pelo que eu percebi A Deusa Kena Tira o dano O dano Dobrado Nesse inimigo Aqui Eu não sei exatamente Por que Mas eu acho Que o ataque dela Como que pega em área Meio que acerta Acho que os dois braços Do bicho Eu não sei Como é que é a fita Direita Mas é pelo que eu percebi É isso daí mesmo Então ela tira Um dano Absurdo Nesse inimigo Aqui Ah Vocês podem ver Que eu já vou matar Ele aqui Já E a E a temperatura Ali ó Nem chegou No level 1 ali ainda E nem vai chegar Vai morrer agora Esse bicho aí Olha Vai tirar o Hors Agora Olha Olha isso Olha Dá até dó Já era Viu Tranquilo 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 No especial Types Caraca Mirro E a última Andar Esse aqui Não é Caraca Pela primeira vez Eu fiz algo legal No jogo Graças a Deus No especial Types Ou seja Você pode usar Qualquer personagem Aqui Nesse último andar Aqui Qualquer personagem Nesse último andar Aqui é bom Vai ter uma diversidade Aqui agora Caralho Nem acredito Eu posso usar Qualquer personagem Que eu quiser Aqui agora Posso usar Rita Posso usar Adeus Aquiana Posso usar Bronia Posso usar Vermelho Knight Posso usar qualquer coisa Aqui Que legal Mas é basicamente Isso gente Espero que esse vídeo Tenha sido informativo Para vocês Eu não vou fazer mais Aqui Senão o vídeo Vai ficar muito gigante Já está Uma hora de vídeo Já mano Entendendo Então é isso aí Espero que esse vídeo Tenha sido bom Para vocês Tenha sido útil De alguma forma Para vocês Vai saber Olha Vou pegar com o negócio Com o cristal Então espero que tenha sido útil Para vocês Esse vídeo aqui Tenha ajudado De alguma forma Se vocês gostaram Desse vídeo aqui Deem like Para me ajudar Porra Não gastou um centavo Eu juro para vocês É de graça Dar like No vídeo Das pessoas no Youtube Então me dá Ai Mordei um pouco Minha língua Me dá um like Para ajudar Meu canal E se inscreva No canal E fique à vontade Pode pedir Quer que eu grave Sobre alguma coisa Fique à vontade A galera do RPG Maker Já falei para vocês Que eu estou Editando ali Já Já Eu solto os vídeos Dos RPG Maker Certinho Já E é isso aí Nos vemos Numa próxima Ah Quem quiser se tornar Membro do meu canal Também Para ajudar Meu canal Também Fique à vontade Acho que é 7 reais Por mês Um bagulho assim É Você ajuda Meu canal Também E é isso aí Nos vemos Numa próxima Fla para vocês Se cuidem Tchau Até a próxima Até a próxima Se cuidem Se cuidem Até a próxima Tchau 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 Tchau